O que é a música dos Playboy em 2007? O nome fala Produções da 3 É garota ouvindo no estilo real Vida do Playboy é uma coisa maravilhosa Não falta mulher com as canções Não vê carro turbidado Eu sou arregaçado, só querendo o curtição Pareia estar na minha casa É somente alegria, mulherada e cachecada Se não botaria, sacanagem de ou não Querendo o curtição Vai, amor, amor Está na minha casa É somente alegria, mulherada e cachecada Vai, cara, botaria, sacanagem de ou não A noite inteira, blá, blá, blá Vai, vai, vai Sou porroseiro, eu sinto um perigo Não gasto meu dinheiro, essa mulher mora Lembra assim, sem você A minha só pega um pedacinho, eu sou fregando Porroseiro, eu sinto um perigo Gasto meu dinheiro, essa mulher mora Porque você me deixou só Sem céu pra colorir Sem cores pra florir Meus dias são de dor e aflição Quando você chorou Eu sou deitamento A dor de te peneirão Nos desenhos E hoje Meu mundo não é feliz Sem ter você Junto a mim O nosso amor é diferente Ninguém se ama como a gente E sempre quer mais O nosso amor é toda hora Ai, 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 ai Na 100% é show de bola Somos demais O nosso amor é diferente Ai, 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 ai Ninguém se ama como a gente E sempre quer mais O nosso amor é toda hora Ai, 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 ai É 100% é show de bola Somos demais Quando você me olha De um jeito envolvente Não tem como me controlar Eu te quero a toda hora Você não sai da minha mente Não tem mesmo como ter-me mais Você não sai da minha mente Eu te quero a toda hora 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 E aí Olha, eu achei que eu bebi, mas eu tava errado e me envolvi com a mulher E não é de cabra, não aguentei eu e nada, não tem nunca muda, não, vai cansar, vai, 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 vai A mulher toma de... Fogozão Tropicana Fogozão Tropicana Estou só, sem você aqui, a saudade me sufoca e me faz sentir um vazio Já não tenho mais jeito, só lhe não, chega a noite, me enlouqueço, não, pois aqui eu já mandei o seu beijo Olha só por isso, seu amor acabou, me diz bem Eu estou sofrendo demais Eu te amo, eu te quero pra sempre, pois sem você eu não consigo viver, vem porque eu te amo demais Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Você chega lá, se tiver me deixado, eu lhe empurro pra ele e ela cai Faz tempo que eu estou te olhando e te desenhando E você sabe ficar despaçado, o seu marido na batalha Eu sei que você tava carete, tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu adesapo Quando derrotado, desce de saudade, desce de carete Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Vamos só para a sala, na região, dentro do banheiro, embaixo do chileiro Na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor É pra atacar o paredão Andrade Downloads Andrade Downloads Andrade 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 Obrigado.